Oi gente, estou de volta. Vamos amores, o vídeo de hoje é uma janta gente, uma janta simples, fácil e gostosa. Nós vamos estar fazendo essa janta pessoal com a sobra do arroz do almoço, tá? Ou a sobra do arroz do dia anterior. Você guarda na geladeira num tapo ezinho e faz essa janta, tá gente? É uma janta muito prática e eu sei que vocês vão gostar. Então deixa o like nesse vídeo gente, compartilha muito, muito, muito pra me ajudar e bora preparar essa janta pessoal. Bom meus amores, aqui eu tenho uma vasilha e tenho também aqui um fuê, tá gente? Mas vocês podem estar pegando aí no lugar do fuê gente, um garfo, tá? E eu vou começar colocando aqui dentro pessoal, dois ovos. E meus amores, vou dar uma batidinha nesses ovos, tá? Bom meus amores, já batemos aqui o ovo. Nós vamos colocar gente, o arroz, tá? Olhem, esse arroz aqui pessoal foi que sobrou do almoço e eu vou reaproveitar pra janta, tá? Agora eu vou colocar gente, aqui dentro, olhem, presunto, presunto ralado, tá gente? E vou colocar também queijo ralado também, tá? E agora eu vou misturar tudo, tá pessoal? Olhem pessoal, já misturei, tá? E agora eu vou colocar aqui gente, uma pitadinha, tá? Uma pitadinha de orégano. Uma colher de chá de orégano, tá gente? Vou misturar mais uma vez. Agora meus amores, bora lá pro fogão. Mas antes pessoal, eu vou mostrar pra vocês essas azeitonas, tá? Que eu vou colocar por cima, mas quando já estiver lá no fogo, tá gente? Aqui eu tenho pessoal, uma frigideira no fogo e eu untei ela, tá gente? Com azeite, mas vocês podem estar untando aí com margarina, manteiga ou até óleo, tá? E agora vamos colocar aqui dentro gente, a nossa misturinha. E agora pessoal, nós vamos espalhar por toda a frigideira. Bom, meus amores, já espalhei aqui em toda a frigideira. E agora gente, vou colocar aqui a azeitona, tá? A azeitona é a gosto, tá pessoal? Se vocês não quiserem, vocês não coloquem, tá? Vou deixar assim, tá gente? E agora eu vou pegar, gente, uma tampa e vou abafar. E vou manter pessoal, um no fogo bem baixinho para não queimar, tá? Se vocês puderem colocar naquelas tampas que lacre mais a frigideira, gente, é melhor ainda. Mas essa minha frigideira não tem tampa e eu vou colocar essa mesma. Bom, meus amores, já se passaram uns minutinhos, gente. E vocês fiquem sempre olhando a de vocês, se já soltou da frigideira, tá gente? Se está douradinha, ó. Já está boa de virar, tá gente? Então vou passar para um prato e depois passo de volta para a frigideira, tá gente? Bom pessoal, já virei. Olhem como ficou, gente. Ficou bem douradinha e eu gosto assim, tá? Mas vocês fiquem dando uma olhadinha. Se quiser mais clarinha, então vocês virem antes, tá gente? E agora eu vou colocar a tampa mais uma vez. Vou deixar dourar embaixo, tá gente? E já volto com o resultado para vocês. Bom, meus amores. Nossa receitinha, gente, ó. Ficou pronta. Olhem isso. E eu vou colocar aqui, pessoal. Ó. Para a gente partir. Para a gente ver como que ficou, tá gente? Eu sei que ficou delicioso. Deliciosa, né gente? Porque eu já fiz e eu adoro. Agora vocês têm que fazer aí e comentar aqui embaixo o que vocês acham, tá pessoal? E não esquecer de deixar aquele like, compartilhar para aquelas pessoas que estão aí, gente. Com aquela preguicinha de fazer uma janta. Então isso aqui é muito rápido, tá pessoal? Rápido e gostoso, tá gente? Gente, olhem. Olhem, meus amores. Olhem que maravilha, gente. Olhem. Gente. Digam aí se essa receitinha, pessoal, não merece o like de vocês. E o compartilhamento, né gente? E aí, meus amores. Diga se o vídeo não merece o like de vocês e o compartilhamento. É maravilhosa essa dica, né gente? Então não jogue fora mais o seu arroz. Me siga no meu Instagram, gente. Que eu estou deixando aqui na tela. Que eu vou agradecer muito, tá pessoal? E estou deixando o link também aqui embaixo. Beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.